Música Música Estamos aqui na Station Tech Eu, o Piáder, o Guaiano Estou aqui na Station Tech E na grande inauguração da Station Tech E você ouvinte, você que está Assistindo também aí As redes sociais Da Rádio Integração, você é meu convidado Para vir aqui e conhecer Essa super loja que foi Hoje, olha aí Deparatice O pessoal Deparatice Oi gente, venha pra cá Vem aproveitar Tem muita oferta nova pra você Chega aqui, vamos mostrar Os telespectadores, os ouvintes Olha aí Tem arco-gel Tem que vender a máscara Eu só estou assim pra cantar E você é nosso convidado Porque temos aqui infinidade de capa Uma celular E aqui na Station Tech Infinidade de capa Ai meu iFood Ai meu iFood Então pessoal Tem capinha pra iFone Tem pra Samsung Tem pra todos os tipos de celular Pratinho que tem as mãos Meio de manteiga Que as vezes escapa e cai Olha aqui rapaz Tem com elástico Aqueles elásticos Que a avó coloca nas caras da gente Tem com elástico bonito Então não tem perigo Tem acessórios Pra você que é gamer É que faz videozinho Pra internet Pra ganhar os pilas Jogando Aqui Tem gresfone Tem os controles Os consoles Ai aqui atrás Essa cortina preta Aqui ó Ha 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 Curizada que quer jogar Um Um Call of Duty Aqui sumiu É a entrada Do espaço de jogos Onde tem Play 4 PS4 Pra jogar Tem vários jogos Também tem Jogos O pessoal que gostava De Street Fight Pac-Man Super Mario Bros Eu sou do tempo Eu e o dono da loja Da audície Tipo do tempo Do Do Pai Querente Do Atalho E Dário em botão E Dário em botão Gente Vem pra cá Também tem aqui Ah Estragou o cabo Pessoal Pode ficar aí Pode ficar aí Tem cabos também Ó O pessoal tá aparecendo Pra lá Estão tudo ouvinte São tudo ouvinte Então tem ali Cabos USB Cabo Academia Pra ligar E Com certeza Pra você Que tem a mamãe Agora Domingo Fazendo aniversário Chega aqui Chega aqui Que aqui tá A parte melhor O presente Da mamãe Ó Já pensou Já pensou A véia Com chão Com preço De barbada Aqui na Estragoteca Então vem pra cá Ah Ah Mas não tem Tudo esse dia Gente Nós temos aparelhos Seminovos Tá Que são aparelhos Que Que tem uso Mas são É Tem garantia Pessoal Vem aqui Temos aparelhos Seminovos A Samsung Motorola LG Todas as marcas Nós temos aqui Pessoal pode ver A partir de 250 reais São aparelhos Revisados Com garantia E aparelhos Bom Gente Tem Olha aqui Olha esse Uma linda Pessoal Tem aqui O Redmi Da Xiaomi Tem ali O Poco Esse é Poco Para ti Tem até o nome Do celular É barato Poco Então quer dizer Que é um Celular Com garantia E é produto De qualidade Então chega Para cá Vem para a Station Tech Você também E vem para cá Que é da Jogo Carlos Machado Aqui na entrada De arroz No meio Vem que hoje Amanhã Eu estou te esperando Para nós Daquele presentão Abraço Rádio Integração Aí sim Vamos filmar Todo o pessoal Que está aqui A Daniele Está ali também Oi Dani Quem mais está aí É aqui tem mais O pessoal está Vindo Está comparecendo E a Rádio Integração Convida todo mundo Para vir conhecer A Station Tech O Gerson Nosso colega Está aqui também O Dauzir A Márcia Que vai fazer Também convite especial Márcia Tem coquetel Aqui também Hoje Posso tirar a máscara Então pessoal Quero convitar A todos Então Para vir nos prestigiar Nesta sexta E no sábado Temos um coquetel Aqui disponível Temos o Viado do Guaiana E quem quiser vir Prestigiar ele Tirar uma foto Com ele Venham Serão bem Recebidos Márcia Parabéns Feliz Dia das Mães Para você Eu a Ana Estou aqui Também Vou me filmar Será que está aparecendo Vou filmar Aqui um pouquinho A loja Márcia 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 Essa garraça que é minha Assunta nessa volta se achar Pra um chão abrir na fronteira Esta toca na integração Você é a inspiração da integração É o que eu vou dar cabelo É o que eu vou dar cabelo É o que eu vou dar cabelo Só quem parte que sabe da dor De deixar o seu padre pro gente O trabalho rebrota ao redor Só um forte consegue de frente Nos dois filhos o laço se afeta E a honra de ser o que são A montada das bandas do sul Como o copo criado em João Este é o Brasil de bombacha É a saga da raça que liga Eu sou doido dessa parte pra se achar Um ao chão abrir na fronteira Este é o Brasil de bombacha É a saga da raça guerreira Você é a integração, é nosso convidado Venha pra cá aproveitar as ofertas Tenha o coração E dá aquele apresentão pra sua mãe No dia das mães Boa tarde ao canal Bom dia das mães pra senhora Domingo Domingo é dia de botar o nego velho Pra cozinhar pra senhora Chantar as quimbo Bom serviço pra senhora, meu amigo Bom dia vindo a você também Venha pra cá Ai, curiosidade Ai, já vou abaixar umas quatro Só pra comemorar o dia das mães E aí, mototaxista Aonde você vai com esse ponto da visita Vem a você também Você que quer jogar aqueles jogos Antigamente Aqueles jogos retrativos Os retros Tem aqueles joguinhos pra você aqui Tem jogos também No fliperama retros Então já chega pra cá Que é a stand on deck inaugurando pra você Aqui na Jogo Carvalho Machado Pra você com certeza É só chegar e aproveitar Boa tarde pra senhora Que tá passando Desde já Desejo um bom dia das mães Pra senhora Que barbaridade Esse guri Que momento Tudo de bom pra senhora também Um ótimo final de semana Parabéns pro dia das mães Ai, galete Galeteiro, velho Vamos meter o baile Que não dá nada, tio Ai, galete Vamos, vamos, vamos Hoje é dia de festa Vamos tocar ali música Vem, galeteiro Vai Vem, 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 Só pra mim quando é que vem cá, caita pouco, pouco em cá Olha só o que sai Cara, aqui eu tô guitarra, tá na cara que dá barra São dois rostos diferentes Uma rama e família, mas será que ele engana Nas duas horas de samba, tudo de bom pra você Bom dia da noite, tem que continuar Não ficar, todos nos bater no galpão da favela E quem sabe que eu irei, eu não saia de janeiro Na bocheira da bordela E quem sabe que eu irei, eu não saia de janeiro Na bocheira da bordela E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.